Meu parceiro Júnior Peixoto Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre fez Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre F onde você sonhou, noiva Me faça amor contigo no macu De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente não dá certo A nossa história fica, mas a gente acabou Eu te amo, mas a gente não dá certo Naquele restaurante caro Mas seja te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Essa forma pra te ir Tinha um dia a encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar E essa aqui é a sucesso, o parceiro Tassi Zocorio Mais uma pegada do ferim em Aracaju Na que supera a fonte, eu vou ouvir Deus é a forma pra te Um dia, um dia, encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Vai descendo mais uma dose pros cachaceiros E você um dia me deixar Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela Atual Idiota Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro Mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela Atual Idiota Não tem volta Sou estela Atual Idiota A lua com certeza está de prova Nas noites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua o lua Lua o lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua o lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro Que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro Toda hora Assim fica difícil Te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua o lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Lua o lua Diz pra ela Que estou aqui Chorando Esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso Nath Super e Léo Santana Eu sabia que essa saudade de você Quanto mais eu bebo Pra tentar te esquecer Mas eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta beber Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você E já quer ligar pra você Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Dos bota-mala Disparador de ala Me abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Moldou esse cara Eu era um mala Dos bota-mala Disparador de ala Me abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Moldou esse cara Menos um maluco Na noita Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça Meu Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Desse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Desse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Mais boa Aposta ganha O melhor site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meio Outra que parei E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Desse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Desse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Mata Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme E me abri dois raios antigos Valia nada Sua bagunzada na minha boca Amor do esse cara, menos um maluco na noitar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, você fez eu amar Eu era um mala, nos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Amor do esse cara, eu era um mala Dos porta-malas, disparador de alarme, abridor de lado Valia nada, sua batonzada na minha boca Amor do esse cara, menos um maluco na noitar Amor do esse cara, menos um maluco na noitar Amor do esse cara, menos um maluco na noitar Avisar que o ferro ia chegar, horário e vira Agora se apaixina a gente Avisar que o ferro ia chegar, horário e vira Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente e na tendência Laçada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida Queria ser seu motorista Queria ser o cara que vai chegar em você e suas amigazão Queria ser o cara que vai chegar em você e suas amigazão Deixa eu namorar com a moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo Você que namora com a moça Queria ser seu namorado, moça É nessa hora Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Vem ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você que namora com a moça Queria ser o cara que vai chegar em você e suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Atenção minha banda, joga baixinho Vamos ver pra cima Vamos ver lá em cima É nessa hora que ela vaza loucamente Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Me ligar falando, me buscar Você que namora com a moça Queria ser o namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Vem ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você que namora com a moça Tá lindo demais, meu Pernambuco Tá lindo demais, meu Pernambuco Vem, vem É nessa hora que cê vai sair feito louco E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar E me ligar falando, me buscar Amém Amém Tá lindo demais, meu Pernambuco